Não é vendido, será devolvido ao clube. Durante todo este tempo, os policiais ficam acompanhando a movimentação dos torcedores, cuja faixa etária tira em torno de 15 a 20 anos, inclusive com presença femininas. Antes de sair, o tenente Valério tem uma conversa com o chefe da torcida. Estamos aqui com o presidente da torcida independente, e ele está fazendo uma promessa para nós, o seguinte, que nós vamos prosseguir até lá sem nenhum tipo de problema. Então, seguindo as normas de trânsito, todo mundo com cabeça para dentro, ninguém em cima dos ônibus, como já houve casos, está certo? Vamos avançar a seguinte providência. Qualquer tipo de irregularidade, o presidente da torcida está colocando um representante da diretoria dentro de cada ônibus. Eu estou com a relação nominal desses representantes, e eu vou responsabilizar esse indivíduo da diretoria, certo? Nós podemos também tomar atitudes mais drásticas, inclusive impedindo que esse ônibus chegue ao estádio. Depois da saída dos 11 ônibus, os torcedores não cumpriram com o acordo, e a polícia foi obrigada a agir. Na avenida 9 de julho, nova parada, para uma ação mais enérgica. A gente estava sentado, a gente estava sentado. A gente estava sentado. A polícia voou, que ninguém vai. Vamos, vamos para a bandeira. Olha lá, a mancha vai estar lá, daí. Vamos para a bandeira agora. Fazer o quê? A polícia aqui tirou uma palhaçada. Enquanto os torcedores ficaram a pé, o comboio seguiu, inclusive com o ônibus vazio. Valeu a lição, e nenhum problema novo surgiu até a chegada ao Morubi. Ainda do lado externo, antes do jogo começar, mais de 100 torcedores foram detidos entre as duas torcidas, por causa de baderna e depredações. Então, vamos lá.